Dona Norberto do Amaral, que é o sistema de individualismo e familiarismo, que é o que é o que é. Segunda-feira, o Dona Norberto do Amaral, que é uma mensagem que liga a sua consulta popular. Dona Norberto, que é a sua consulta popular, que é a sua consulta popular, que é a sua história do povo Timor-Leste, que é o seu destino. Dona Norberto do Amaral, que é a sua consulta popular, que é a sua consulta popular, que é a sua independência. Dona Norberto do Amaral, que é a sua consulta popular. O que é o líder católico Timor-Leste? 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 O líder católico Timor-Leste?